Muito grande. Muito bem, agora o momento... A Pitoua autorizou, tá começando aqui em Santo André e Corinthians pelo Campeonato Paulista 2018. Era o começo de jogo aqui em Santo André. Jadson bate e bateu mal. Vai tentar chegar pela primeira vez agora o Santo André. Já tivemos um chute de fora da área, Dudu Vieira. E agora o Jadson, o Romero tá lá pela direita querendo o jogo, pela esquerda o Júnior Dutra. Aí o Júnior Dutra, atenção, foi pra cima do Domingos, bateu pra dentro da pequena área. Acompanha também lá pela direita, levantamento do Fagner Romero. Espetacular o goleiro Neneka. Bateu na coxa do zagueiro Domingos. Jadson, Romero, recebeu, atenção, tocou pra dentro, desviu e agora bate na trave. E aí vem, levantamento do Joãozinho, Domingos. Vem a bola aqui pra ele. Jadson, bateu de primeira. No capricho agora o Rodriguinho. Lá pro Joãozinho. Aí vem o Santo André. Joãozinho, escapou, colocou na área. Bom. A bola faz uma curva, Cássio tira. O Corinthians tenta dar o troco. O Cleison chega na linha de fundo, toca pra trás. Gol! Rodriguinho para o Corinthians. 38 do primeiro. Corinthians, Júnior Dutra. Dá do lado direito, dá até pra bater. Chega Fagner Neneka. E o árbitro fecha o primeiro tempo aqui no Bruno José Daniel. Esperando ali completar os 15 minutos de intervalo. Tudo certo, apita. Vamos pro segundo tempo aqui em Santo André. Paulinho. Bola pra área. O Bandeira marcou impedimento. Lance Vilaron. Tá um pouquinho assim, já tá bem marcada. Mais uma vez. Chegando aí o Joãozinho. Lá no meio pro Tinga. Arruma, bate! Bateu o Cleison. Hum, olha o toque! Pra fora! Mas parece que a bola desviou. Júnior Dutra não dominou. É. Chatson bateu. Joãozinho na bola. Concentrado. Autorizado. Vai pra bola. Esse canto aí. Tinga. Chegou Paulinho. Lincoln. Vai ter que resolver sozinha essa parada aí. Bola pra área. E o Cássio. Opa! Opa! Tivemos várias furadas ali. Agora o Valtersson. A bola bateu no Hugo Cabral e o Bandeira marcou impedimento. Ele é difícil de segurar, hein? Olha o Cabral. Levantou. Agora o Bandeira marcou o impedimento lá do Dudu Vieira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Hugo Cabral chegou. Hugo Cabral chegou, tocou pra dentro. A bola desviou no Fagner e ficou. Aí vem a bola do Joãozinho. Lá dentro. Perigosíssimo. Mas bota perigo nisso, hein? Olha só. Ela passou ali na frente do Hugo Cabral. O Santo André, ele bate todos. E bateu fechado, hein? Dudu Vieira. Olha que boa!